Papai é meu herói Papai é o melhor Papai é brincalhão Papai eu te amo de montão Papai é meu herói Papai é o melhor Papai é brincalhão Papai eu te amo de montão Ele é forte, inteligente É meu amigo e é valente Ele é forte, inteligente É meu amigo E eu que sou seu presente Papai é meu herói Papai é o melhor Papai é brincalhão Papai eu te amo de montão Ele é forte, inteligente É meu amigo e é valente Ele é forte, inteligente É meu amigo E eu que sou seu presente Ele é forte, inteligente É meu amigo e é valente Ele é forte, inteligente É meu amigo E eu que sou seu presente